Música Amém, amém, vamos ser amigas Amém, amém, amigas mas de verdade Cresce devagarinho, constrói o teu caminho com sonhos sem lhe dar Amém, 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 vamos ser amigas Música Todos os fins de semana, Ana e os seus colegas voltavam da cidade antiga para a Vila das Flores Diana esperava sempre impaciente a chegada do comboio E apesar da Ana gostar de estudar no Colégio Real Não havia esse sítio onde se sentisse tão bem como na Vila das Flores Já chegou a Josefa Que bom, já cá estamos Queridos, carlos, uma vila de onde tem a casa Olá, carlos Ali está ela, finalmente Ana! Ana! Você pode tomar um experimento? Obrigada! Eu vou passar! Eu vou passar. Matias, você já está há uma hora lá fora, à espera que ela chegue. Não podes fazer com que ela apareça, por isso, senta-te finalmente e descansa. Diana foi esperá-la à estação como de costume. E de certeza que as duas têm muito para contar. Tu bem sabes que é assim. Sim, eu sei. Eu só não quero que ela chegue sem a dar polícia. Mas não sei por que estás a ralhar comigo. Tu própria, pareces uma galinha espantada. Uma galinha espantada? Só porque estou a cozinhar, ela tenta comer qualquer coisa. Bem, sabes que a viagem de comboio é longa e não há nada que faça mais fome do que viagens de comboio. Tem sempre uma desculpa preparada. Quem é que se está a desculpar? Oh, ninguém. Só estava a pensar alto. Por que é que a Rita usava o cabelo preso? E usa? Mas aqui não se atreve a usar algo assim. Estás a perceber? Sim, é verdade. Ela tem medo da mãe, ela proibiu-lhe rigorosamente. É pena, ficava tão engraçada. Eu gostava tanto de ter visto com aquele penteado. Para filmar de pássaros. Aqueles também andavam assim juntinhos na cidade? Como pombinhos. Ele leva-lhe o saco. Mas não acho que esteja apaixonado pela Rita. O que é que achas, Ana? Ah, não sei o que te dizer, mas a Rita é bonita e o Gilberto também é jeitoso. Eu acho que eles fazem um belo pai. Sim, eu também acho. Mas a Rita ainda ontem me contou que o Gilberto é um pouco monótono. Ela só percebe metade das coisas que ele costuma dizer. Parece não pensar em mais nada que nos seus livros e no colégio. Mas a Rita disse que não fazia intenções de passar o seu tempo livre a preocupar-se com quaisquer livros chatos. Com Francisco Sancho, por exemplo, ela ri-se muito mais. Está sempre a dizer disparates. Mas o Francisco não é tão giro como o Gilberto e por isso ela não se consegue decidir. É sempre difícil ter de escolher. Ela sempre sonhou ter muitos admiradores. A Rita parece ter realizado o seu sonho. Metade do colégio anda atrás dela. Isso não pode ser verdade. É, se eu te estou a dizer. A Ana admirava a Rita. Ela gostaria de ter um amigo como o Gilberto com quem pudesse ter conversas interessantes. A Ana lia muito por gosto. Mas não conhecia ninguém na cidade antiga com quem fosse possível falar sobre aqueles livros que ela tanto amava. Afinal, sempre veste comigo todo o caminho. Para mim, isto é o auge da semana. Eu passo a semana à espera que chegue a sexta-feira. Agora, eu acompanho-te um pouco até a tua casa, só até à porta. Eles já estão à tua espera. Não há nada a fazer. Eu tenho montes de coisas para te contar, sabes? Sempre a mesma. Finalmente vem a Liana e a Diana. Não há nada a ver. Ela parece impossível. É muito importante. Até agora, eu ainda não falei com ninguém sobre isto. Você é a primeira a saber, Diana. É uma beleza para você. Eu só tenho que entender. O melhor aluno do colégio pode ir ao continente para estudar há quatro anos. E a Ana Silvestre é muito feliz. Ana, eu sou muito orgulhosa de você. Você vai ganhar a medalha de ouro e a bolsa de estudos. É bom saber que sua força será recompensada. Eu estudo muito bem. Sim, eu bem sei. Tu foste sempre muito estudiosa. Isso significa que vai estar fora quatro anos. Eu nem sei como vou aguentar tanto tempo sem ti. O problema é esse. Essa é também a razão porque ainda não contei nada ao Matias e à Marília. A Marília está a contar que eu volto para o Frontal Verde e que mais tarde venha a ser professora aqui nas Redondezas. Mas é uma grande honra ganhar essa bolsa. Só os dois devem perceber isso. Não tenhas medo, Ana. Fica sossegada. Vais ver que o Matias te apoiará. O Matias? Então... Vais ver. Lembra-te só de como ele ficou orgulhoso quando soube que irias para o Colégio Real. A Marília vai achar que são ideias vanguardistas, mas vindas de ti tudo bem. Mesmo assim tenho cá um pressentimento. Mas eu tenho de lhes falar de qualquer jeito. Boa sorte. Vais ver como vai correr bem. O que fiz para te merecer. De repente sinto-me estúpida por não lhes ter contado nada. Eles vão explodir de orgulho. Vais ver. Ah, espero que tenhas razão. Estou a começar a ficar zangada. Estou para ver quanto tempo ainda vão ficar ali. Ela podia muito bem ter trazido a Diana para aqui. Até parece que não gostamos de receber a miúda cá em casa. Não, para lá com isso. Talvez elas estejam a falar de alguma coisa que não devemos ouvir. Daqueles segredos. Já tinha pensado nisso. Oh, eu acho que as duas se vão despedir finalmente. Cuidado. Boa noite. Cheguei finalmente. Como estão vocês? Bem, obrigado. Ah, já chegaste. Finalmente. Hum, este é um maravilhoso cheirinho do frontão verde. Ah, que grande disparate. Todas as cozinhas cheiram assim. Tu deves é estar com fome. E que fome? Então vai lavar as mãos e senta-te aqui. As viagens fazem sempre fome. Sim, Lá, isso é verdade. Mas tanta alegria que senti só por estar em casa nem tinha dado por isso. Mas agora estou cheia de fome. Estás a falar da alegria de voltar para casa ou de voltar a ver a Diana. Mas eu vi logo que devias vir esfomeada. Por isso fiz o teu prato preferido. Não deves comer nada de jeito na cidade antiga, pois não. Ah, é mais ou menos. Mas nunca é tão bom como em casa. Vais-me dar de roupa? Sim. Tom, Marília, eu trouxe-lhe isto. É um lenço de seda, mas não foi caro. Estava em promoção, não sei bem porquê. E eu não conseguia resistir. Tom. Deve ficar muito bem. Que padrão tão bonito. Muito obrigada. E depois andei todo o tempo pela cidade à procura de algo para si. Mas ou era muito caro ou não me agradava nada. Tenho pena. O melhor presente que me podes dar é voltares com saúdo para casa. Para mim, a sexta-feira é o dia mais bonito. Agora, escuta o que te vou dizer, Ana. Provavelmente vais pensar que sou uma velhota ingrata, mas eu não quero que gastes à toa a tua mesada. Não estamos muito necessitados, mas temos de olhar pelo nosso dinheiro. A Ana sabe isso muito bem. Ela sempre gastou o necessário. Sim, está bem. Mas estas coisas têm de se dizer alguma vez. Quando eu vi o lenço, só pensei que lhe devia ficar muito bem, Marília. Mas tem razão, eu compreendo. Não volta a acontecer. Não deves entender-me mal, Ana. Eu gosto muito da tua prenda. Nunca me deram nada. Foi a primeira vez. Pronto, agora vamos a comer. Sabe melhor quando ainda está quente. Obrigada. Que bom aspecto. Obrigada. Marília esforça-se tanto. Conta-me lá, como é que foi a tua semana no colégio? Eu já vos falei alguma vez da Renata Faria? E de que maneira? Aquela menina de sonho que olha sempre para ti. Sim. Entretanto, já a conheci melhor. Ela é muito engraçada e só tem disparados na cabeça. Mas quando estou séria, gosto mais de estar com a Estela Matos. Com ela também posso sorrir, mas não é tão exagerada como a Renata. É claro que em primeiro lugar está a Diana. A Diana é a minha amiga mais querida e será sempre assim. E em relação aos estudos, não contas nada? Está tudo a correr bem. Eu não acho que vai ter qualquer problema. Então vais conseguir concluir os teus estudos com boa nota e realizar o teu sonho de vir a ser professora. Eu acho que sim. Não imaginas como fica aliviada. Pois, pois... E como vai o Gilberto Brás? Nada mal. Passa o dia inteiro de manhã, a noite a estudar. Meteu-se-lhe na cabeça a ganhar a medalha de ouro. Nós continuamos a ser fortes rivais. Não pode ser. Ele não consegue acompanhar-te. Tu és melhor do que ele. Matias, não lhe deixes força nesse disparate todo. Ela ainda vai adocer de tanta ambição que tem. Isso era de facto mau. Por favor, promete-me que não adoeças. Com todo prazer. Mas primeiro queria comer qualquer coisa. Estou com fome. Pois claro. A pobre criança sentada à mesa a morrer de fome. E tudo porque estás tão curioso. Desculpa. Come lá, então. Bom apetite. Ao jantar, Ana decidirá falar a Marília e ao Matias sobre a bolsa de estudos. Mas ao ver a alegria que dava a ambos quando vinha à casa, não foi capaz. Para eles, o dia mais importante da semana era a sexta-feira. Dia em que a Ana voltava ao Fronton Verde. Bom dia. Bom dia. Já estás a pé tão cedo? O que aconteceu? Caíste da cama ou não conseguiste dormir? Levantar tarde, não quando vinhas com o Fronton Verde. Então podias ordenhar as vacas hoje. O que é que te parece? Boa ideia. Não esqueceste de nada? Sim. Vai mais devagar, filha. Isso, infelizmente, não é possível. Oh, meu Deus. Matias! Eu sempre gostei muito de vitelinhos. Ele nasceu na quinta-feira de manhã. Se quiseres, eu ofereço-te, Ana. Sim, eu gostava muito de te oferecer. Isso é verdade? Obrigada, Matias. É mesmo uma prenda maravilhosa. A melhor prenda do mundo. Sim, mas infelizmente não podes levar a melhor prenda do mundo para o colégio. Posso ficar com ele? Claro que sim. Vê, aprender a andar não é fácil. Tem razão. Ainda não encontramos o nome para esse vitelinho. Mas talvez tu nos possas ajudar. Tenho de pensar. O que acha do nome Dolly? O vitel com aquele grande nariz fica com um ar engraçado. E Dolly fica-lhe bem. Sim, Dolly agrada-me. Vem cá. Bom dia. Que tal vai a produção de ovos? Sempre que a Ana passava os fins de semana no fronton verde, ajudava Marília na lida da casa. Tal como ela costumava fazer, mesmo quando a casa já brilhava. Nesse outono, a colheita de maçã foi a melhor de sempre. As árvores estavam carregadas de fruta. E a Ana passava muitas horas em cima da escada, a colher todas as maçãs. Ana, tantas! Nessa tarde foram todos até Rio Claro. Foi a ideia de Marília. Queriam fazer as compras de inverno e aproveitaram a ocasião para mandar fazer sumo de maçãs. Desde que a Ana chegar ao fronton verde, era a primeira vez que os três saiam juntos. E a Ana estava muito orgulhosa da sua família. O que é isso? 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 O que é isso?